A Receita Federal arrecadou mais de 112 bilhões de reais em novembro. O resultado é o melhor já registrado para o mês. Uma das explicações para o bom resultado foi o programa de recuperação fiscal, o REFIS, que somou quase 20 milhões de reais à Receita. No período de janeiro a novembro de 2013, a arrecadação alcançou 1 trilhão de reais.